E saíram as análises, as reviews de Black Mythic Kong, um dos jogos mais aguardados de 2024 O embargo caiu hoje aqui, dia 16 de agosto, as notas foram postadas, não todas elas, falei pra vocês sobre isso aqui nesse vídeo Mas já temos uma ideia muito boa pessoal do que é o Black Mythic Kong, como é que foi a sua recepção Comentaremos hoje sobre os pontos positivos que foram falados nas análises, os pontos negativos e claro, da média aqui que o jogo tem hoje no Metacritic Então pessoal, o jogo abriu com média 84, baseando-se em 25 análises publicadas até o momento Essa média de 84 pessoal, certamente vai mudar, porque mais análises entrarão aqui nas próximas semanas O número de 25 análises é um número relativamente baixo pro Metacritic, com abertura de nota Mas a Game Science não fez o envio de muitos códigos para muitos veículos Eles enviaram, pelo que eu vi, pro número menor de veículos, até por isso esse número pequeno de análises Então certamente nas próximas semanas, semana que vem, talvez quando o jogo sair, o pessoal vai jogar, vai fazer análise E essa média ela deve mudar, então pode subir, pode diminuir, obviamente Então temos que aguardar, mas estreou o pessoal com uma média boa, tá? 84 é uma nota boa, é uma média, tá galera? Isso aqui é uma média baseando-se em todas as notas do Metacritic Pra vocês terem uma ideia, teve site que deu 100 pro jogo, tá? Então obviamente faz uma soma e faz a média, tá? E não é uma média baixa, eu sei que muita gente hoje em dia tende, né? A pensar que só médias acima de 95 são jogos bons, né? Do Metacritic, mas não pessoal 84 por enquanto é uma média muito boa A título de comparação, o próprio Lies of P, que é um jogo muito bom, muito elogiado Tem média 80 no Metacritic, e é um jogão, tá? Então o Black Mythic Kong, sim, saiu com uma nota muito boa Uma média muito boa para o seu lançamento E bom pessoal, falando sobre as análises no geral Do que eu li, do que eu vi As análises, tá? A grande maioria delas, obviamente, são positivas E o jogo vem sendo bastante elogiado Em diversos aspectos Até classificado aí como um dos melhores jogos de ação Lançados nos últimos anos E eu vi veículos, sites, né? Com análises Colocando o Black Mythic Kong como candidato ao GOT, tá? Pra vocês terem uma ideia Foi muito elogiado, pessoal A parte ali de gameplay do jogo Falando que o jogo realmente tá muito, muito preciso, tá? Que o combate é muito bom Ele é bem ágil, preciso E falam que ele é muito próximo do que a gente viu em God of War Os novos, né? O 2018 ali, o Ragnarok Só que ele é mais rápido O combate é mais ágil Então você vai ter mais esquivas e tudo mais, né? O God of War é mais cadenciado E dizem aqui que no Wukong isso é mais rápido Elogiaram bastante também a progressão do personagem A gente viu que isso aqui é algo muito característico e importante dentro do jogo, né? Porque a gente vai ter uma árvore de habilidades dentro do jogo Que o personagem vai melhorando Então você ganhará novas transformações Você vai ganhar sistema de esquiva Certamente vai upar a vida Vai upar a força E o Wukong ali, o nosso personagem Ele vai ficar cada vez mais forte Um ponto curioso, né? Até que eu li numa review que deu nota negativa pro jogo Deu uma nota meio baixa E esse veículo, né? Acabou dando a nota baixa Porque achava e esperava que o Black Mythil Kong Seria um Souls-like, né? Curioso Porque os próprios devs bateram nessa tecla várias vezes Que o Black Mythil Kong Não seria, né? Um Souls-like E teve análise baseando-se nisso O que é, né? Muito estranho Sei lá Eu... Quando a gente viu, né? Os próprios devs falando sobre isso Eu já não esperava que o jogo seria um Souls-like, gente Isso foi falado muitas vezes, tá? Inclusive fiz um vídeo aqui no canal Alertando vocês sobre isso Mas enfim É um ponto curioso aqui Que eu queria trazer pra vocês É... Galera Outra questão que falaram bastante do jogo É em relação a sua história Né? Eu vi que Pelo que parece O jogo Não conta a sua história De uma forma direta Aí sim Eu vi até algumas análises Linkando isso com o próprio Souls A forma como a FromSoftware Conta as suas histórias E dizem que as histórias Né? Parte da história do jogo Também tá em descrições de itens E coisas do tipo Disseram que o jogo tem muitas cutscenes Que algumas vezes Elas não são tão claras Tão diretas E que o jogo tem muitos mistérios Que você tem que resolver Incluindo a história Que você vai conectando Né? De acordo com as suas próprias interpretações Eu particularmente aprendi a gostar Desse estilo de narrativa Tá? Mas eu sei que tem gente Que não gosta E às vezes acha, né? Que não é bacana Sobre a questão da exploração Foi comentado Que o jogo tem várias áreas Que você pode acabar explorando E tal E existem áreas secretas Ou seja, galera Aqueles vazamentos Até trouxe um vídeo pra vocês Recentemente aqui no canal Falando sobre isso Aparentemente são reais Lembra que no vazamento lá A pessoa comentou Que o jogo tinha 15 áreas Mais 4 áreas secretas E as reviews falam De áreas secretas Que levam a chefes Chefes secretos Áreas que você pode explorar Secretamente Então as informações Batem, pessoal Certamente é real Tá? Então a gente deve ter um total De 19 áreas Disponíveis dentro do jogo Porém eu vi que algumas reviews Criticaram a parte De linearidade do jogo Dizem que o jogo É um tanto quanto linear Nesse aspecto E que a exploração Muitas vezes Não é ali tão estimulante Né? Pra você continuar explorando E tal Então eu acho que aí Fica muito o que a gente Já imaginava do jogo Que você vai ter áreas abertas E tal Mas que talvez O jogo não tenha Aquela liberdade tão grande Não te estimule tanto A você sair explorando E tudo mais Eu sei que hoje em dia Especialmente depois De Elder Ring A gente vai jogar um jogo E espera muito Desse ponto Né? Ah, de ter uma área aberta Aquela liberdade gigantesca De ir e vir Pra onde você quiser E não sei o que Só que nem todo jogo É assim, tá pessoal? E eu assim Acho que vai muita proposta De cada jogo E particularmente Eu acho que o Black Mifu Kong Ele já era algo ali Que a gente poderia esperar Nesse formato Né? Que o jogo Não seria algo tão Sei lá Não teria tão Áreas tão abertas Com tanta liberdade Pra você explorar Então é uma coisa que pra mim Nem é tanta surpresa Né? Eu acho que isso aí Ficou bem claro pra gente Durante toda a jornada Conforme a própria Game Science Ia, né? Falando sobre O jogo em si Mas a gameplay No geral Foi muito elogiada Tá pessoal? Muito elogiada mesmo Dizem que as transformações Do Kong Tá muito legal As habilidades Que nós temos Do bastão mágico Tá? É muito legal E você consegue Opar isso Melhorar isso Então Eu acho que o grande ponto Bacana do jogo É a sua gameplay Né? As próprias batalhas Contra chefes Foram bem elogiadas Disseram que é um ponto Forte no jogo Mas que ainda assim Temos inimigos Que a gente vai poder Enfrentar durante o caminho Então aquela parada De boss rush Né? Muita gente com medo disso Esqueçam isso Tá pessoal? O jogo não é Somente você enfrentar Chefes e chefes e chefes Você vai Né? Enfrentar inimigos e inimigos E a parte dos segredos Do jogo Também parece Né? Que é um número Considerável Pra você explorar Pra você encontrar E tudo mais Né? Incluindo áreas secretas Que levam Obviamente Né? A recompensas E chefes Secretos Então eu personalmente Gosto disso E quero ver Como a gente vai acabar Descobrindo Né? Todos os segredos Do jogo Sobre a otimização Galera Que é um ponto Bem importante Né? Eu vi aí Que algumas análises Falaram Que o jogo Não está Muito bem Otimizado Né? Pra PC Essas análises É importante falar Tá pessoal? São feitas pra PC As análises que eu vi Não teve nota No PS5 Então é tudo pra PC Pelo menos As que eu li Então aí tem que ver Certinho Como é que será Se no futuro A gente vai ter mais Envios E análises Feitas no PS5 Mas falaram Que o jogo Ele roda bem Só que ele tem Alguns engasgos Eu até comentei Isso com um amigo meu Porque sabe aquele Benchmark Que a Game Science Lançou e tal Pra você poder testar E ver como é que estava ali O jogo no seu PC Só que o Benchmark Que eles lançaram É um trecho Que você não tem Tantas ações E tantos inimigos Na tela E que talvez Quando você fosse jogar O jogo ali Com muitos inimigos Efeitos Explosões na tela E tudo mais Isso era diferente Né Então Eu esperava Que o jogo Chegaria bem Mas eu acho Que ele seria pesado A gente viu isso Né Que o jogo Desde sempre Pareceu ser muito bonito E tal E que isso obviamente Teria um peso pro game Tá Então o jogo ali Ele parece rodar bem Mas poderia ser melhor Tá Eu vi que algumas Reviews falaram sobre isso Algumas veículos Até tiraram nota Do jogo Por conta Dessa otimização Pra PC E também vi Falando sobre A dublagem Em inglês Vi uma galera Criticando a dublagem Do jogo em inglês Eu particularmente Não ligo muito pra isso Porque eu certamente Vou jogar o jogo Na língua original dele Que é o chinês Coloca a legenda Em português Eu gosto de jogar o jogo Nas línguas originais E tudo mais Eu acho interessante Por mais geralmente A gente joga em inglês A grande maioria dos jogos Quando não tem dublagem Mas eu acho Que nesse jogo Nesse caso Eu vou jogar em chinês Mas Um ponto que foi falado Foi sobre a dublagem Em inglês Também Tá Pessoal Então é isso Aqui estão Aí os principais pontos De Black Mythicong Eu acho que abriu bem Uma média bacana Pro jogo Primeiro jogo Dessa trilogia Que aparentemente Será lançada Pela Game Science Mas Pro primeiro jogo Desse estúdio Feito pra consoles E tal Eu acho que foi Uma nota bem interessante E vocês Ficaram mais animados Pra jogar o jogo Ou não Vão desistir aí Depois dessa média Dessas notas Do Metacritic Pessoal Tamo junto Obrigadão pela presença E companhia de vocês A gente se vê No próximo vídeo Um forte abraço Valeu Falou E sia